Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos fazer uma vídeo-aula sobre catalisador, tudo o que tu precisa saber e sempre teve vergonha de perguntar. Então essa é uma parte importante da cinética química e cai bastante em vestibular e a gente vai tentar abranger com essa vídeo-aula tudo o que for possível de aparecer no vestibular envolvendo o catalisador. Então vamos lá, as principais partes do catalisador tem que saber é o que ele faz, que ele aumenta a velocidade da reação. Então cuidado que eles podem colocar um sinônimo, analisando pela questão física de aceleração. Então em vez de aumentar a velocidade, eles podem colocar como acelera a reação, a reação química. Como que o catalisador faz isso? Ele diminui a energia da ativação e isso tem que ser uma substância, tá? Se não for uma substância que, detalhe importante que vai matar questões difíceis, tá? Uma substância que não é consumida. Ela não pode ser consumida, senão ela não é catalisador. Então essa substância, ela entra no mecanismo da reação, diminui a energia da ativação e é muito normal aparecer um gráfico desse tipo, tá? Onde é que eu tenho o caminho da reação aqui, aqui, onde vai ter reagente formando produto. E repara, por mais que essa reação aqui seja exotérmica, tá? Para endotérmica seria o mesmo estilo de gráfico. Sempre o pico aqui, ele vai ser, o nosso cume aqui, ele vai ser do complexo ativado, do estado de transição. Se você não sabe o que eu tô falando, é muito recomendável que você volte um vídeo aqui na Cinética Química, tá? Deve ter uma playlist aqui, de fácil acesso pra você, onde nessa playlist vai estar escrito Teoria das Colisões. Então dá uma conferida lá. Faz assim, ó, não precisa conferir nada agora. Assiste a aula normal. No final, eu vou colocar o vídeo, esse que eu tô falando pra vocês, como um dos vídeos pra você clicar e assistir lá. Então, ó, nem perca tempo. Assiste sobre Teoria das Colisões no final desse vídeo, se você precisar. Então, esse é o complexo ativado e a energia de ativação é a energia que eu dou pro reagente chegar no complexo ativado. Então, a reação sem catalisador, ela sempre vai ter um morrinho maior, vai ter uma energia de ativação maior. A reação com catalisador, ela vai ter uma energia de ativação menor, diminui a energia de ativação. Isso é o que o catalisador faz. Ele aumenta a velocidade da reação e ele diminui a energia de ativação. Esse item é o item que mais caiu no vestibular até agora. Eu vou te provar isso. Então, tu tem que ter na sua cabecinha isso aqui, catalisador, diminui a energia de ativação. Se um dia te perguntarem como que ele faz isso, tu diz que ele altera o mecanismo da reação. Ele altera o meio reacional da reação. O que quer dizer isso? Imagina que eu tenho, por exemplo, uma reação que vai ser A mais B dando AB, só que essa reação é lenta. Ela vai ser aquele caminho lá em cima, tá? Exatamente esse morrinho aqui. Ela não está acontecendo por algum motivo, tá? O motivo é a barreira energética que tem alta energia de ativação. Agora, quando eu faço essa mesma reação com o catalisador, o catalisador, ele reage mais rápido com A, formando o intermediário, tá? O AC, o AC não é um complexo ativado, ele é um intermediário. Esse AC, ele vai reagir com o B mais rápido e a soma dessas duas vai dar AB, ó, AB a partir de A mais B. Quer dizer, é igual a reação de cima, só que a de cima é lenta e a de baixo é muito rápida. Então, repare que o catalisador, que é o nosso C aqui, ele entrou na reação e saiu. Então, ele não foi consumido, de novo, né, cara? É o segundo que mais cai quando cai catalisador, tá? Então, não é consumido, o que mais cai é diminuir a energia de ativação. Se um dia perguntarem como ele faz isso, tu responde desse jeito, né? Ó, então, geralmente, quando aparecer um gráfico, né, com catalisador, a UFSC, por exemplo, algumas federais, é normal aparecer aqui a reação 3, tá? Que é a não catalisada, sem catalisador, e vai aparecer a curva 2 aqui, ó. Então, essa aqui é a sem catalisador. Já essa curva 2, repare que ela tem dois morrinhos. O que quer dizer isso, né? Que formou o complexo ativado, formou o composto intermediário, formou o complexo ativado e formou o produto. Então, quando aparecer dois morrinhos, quer dizer que estão ocorrendo aqui, ó, em duas etapas. Geralmente, é assim que o catalisador funciona, tá? Cuidado com esse eixo, que em vez de caminho da reação, também pode aparecer progresso da reação. Beleza? Então, dados importantes agora, pra você colocar na sua cabecinha também, o que o catalisador não faz. O que que ele não faz? Primeiro, ele não é consumido, não é incorporado nos produtos. Então, ó, novamente, tô falando isso, porque a segunda coisa que o catalisador que mais cai, ele não é consumido. A primeira é que ele diminui a energia de ativação. Depois, ele não altera o ΔH. Repare que o ΔH aqui, ele continuou o mesmo, ó, que é a diferença entre reagente e produto. Então, essa diferença aqui, ela não muda. O que muda é o morrinho aqui de cima, tá? A mesma coisa aqui, ó. Se eu fizer aqui o produto menos reagente, ó, isso aqui não mudou. Então, como isso aqui não muda, o ΔH não altera com o catalisador. A única coisa que altera é a energia de ativação, que diminui. E assim vai, tá? O que eles inventarem, que não tá aqui nesse slide, é mentira. Então, ele não altera o rendimento da reação. Se a reação é de 80% de rendimento, ela vai continuar sendo 80% de rendimento. Ela não altera os produtos. Ele não altera o KC, KP, KI, KA, KB, KW. Qualquer constante de equilíbrio, ele não altera e ele não desloca o equilíbrio. Um dos principais catalisadores que a gente tem são as enzimas. Então, pelo amor de Deus, tu tem que saber que a enzima é um catalisador pra vida, né, cara? Então, ó, isso é importante, tá? Claro que eu vou dar daqui a pouquinho uma revisão, assim, tudo que tu precisa saber de enzima pro vestibular, tá? Mas já vai anotando que a enzima é um catalisador. Antes disso, a gente vai treinar com o que mais cai. Então, quando aparecer pra vocês o seguinte, tá? Que a hematita, além de ser usada na obtenção do aço, é também utilizada como catalisador. Hum, já entendi. Deixa eu vir aqui pra baixo, então. O uso da hematita viabiliza economicamente a produção da amônia, por quê? Ué, se é um catalisador, diminui, né, a energia da ativação, que é esses eixos que a gente viu aqui. Então, ela faz isso aqui, ó, o catalisador diminui a energia da ativação. Ah, quando tiver dois morrinhos aqui no catalisador, tu vai pegar o de maior, tá? Ele que vai definir a energia de ativação da etapa global, digamos assim, né? Então, tem que ser letra B. Ó, de novo, tá? Mais atual um pouquinho. Ó, o íon sulfeto de mercúrio, pigmento vermelho, vermelhão. Ele é decomposto sob a presença da luz. Tô lendo rápido. Essa reação seria catalisada por um íon cloreto. Isso. Então, o íon cloreto atua como? Ué, se é catalisado pelo íon cloreto, o íon cloreto é o catalisador. Se o íon cloreto é o catalisador, o que vai acontecer? Isso. Ó, de novo, esse gráfico que eu tô gravando. Diminui a energia da ativação. Gente, muito fácil, vai dizer. É só tu marcar aqui, diminui a energia da ativação. Agora, olha essa questão que muita gente boa do Enem, mas assim, ó, os que tiveram as melhores notas em ciência da natureza, não acertaram essa questão. Tanto essa questão, ela não ficou mais válida, né? A pontuação dela foi zero. É uma das questões que foi descartadas, porque simplesmente não valeu nada por causa da tri. Porque muita gente boa errou. E os alunos bons me falaram a seguinte história, tá? Existe um sabonete aqui. E esse sabonete, ele tem a vantagem de não se desgastar com o uso, e ele é responsável pelo odor do alho, que é a alicina, que é a estrutura 1, para que o odor seja transformado na estrutura 2. Então, o sabonete transforma essa estrutura nessa. E o que os alunos bons pensaram, né? Pensaram no seguinte. Bom, se aqui tem oxigênio, e eu tirei o oxigênio, então, não é uma oxidação. É o contrário de oxidação. Então, vai ser uma redução. Se isso é uma redução, eu preciso aqui que a outra substância, né, sofra oxidação. Se tem redução, tem uma que sofre oxidação. E essa substância que sofre oxidação é o agente redutor. E aí, o pessoal foi lá e marcou a letra B, só que não é letra B. Por quê? Olha só, primeira coisa importante, tá? Ele tá dizendo que o sabonete, ele é de aço inoxidável. Galera, o que vocês acham, assim, ó, leigamente, não precisa nem pensar muito. O que quer dizer a palavra inoxidável? Imagina, isso inoxidável é que não oxida. Então, ele já largou pra ti, de cara, que ele é inoxidável. E se ele é inoxidável, ele não oxida. E se ele não oxida, como é que ele vai sofrer oxidação? Então, não pode ser agente redutor. Então, é por isso que tá errado, tá? E eu acharia fácil isso, mas como a maioria dos alunos muito bons e bons marcaram isso, né? Respeito, então eu não posso também ficar falando esse tipo de coisa. Agora, qual é o grande segredo da questão? Tu tinha que ler uma expressão aqui que vai te denunciar tudo. Que diz assim, ó, a vantagem do sabonete é que não se desgasta. Ele não se desgasta com o uso. Cara, como é que alguém, alguma substância, no mundo da química, não se desgasta com o uso? Melhor assim, ó. Como é que alguma substância não é consumida? Qual é a substância que não vai ser consumida? E isso, letra E, catalisador. Fácil, né? Bom, então vamos voltar para as enzimas aqui. E a primeira coisa que você tem que saber é a nomenclatura. Caio, isso é muito importante para questões muito aprofundadas que eu vou fazer contigo a partir de agora. A nomenclatura é o nome do substrato mais ase. Essa nomenclatura é de enzima, tá? Então, por exemplo, se o meu substrato for amido, que antigamente era chamado de amilo, a minha enzima é a amilase. E o produto dela, né? Dela não. Da quebra do amido vai ser maltose e glicose. Se o meu substrato, por exemplo, for sacarose, a minha enzima é sacarase. E o produto vai ser glicose e frutose. Olha só, a glicose e a frutose, elas não são um substrato. Elas são um produto que veio da quebra da sacarose. Inclusive, elas não têm nem a mesma fórmula, não tem nada, tá? A fórmula da glicose e da frutose é C6, H12O6. Elas são isômeras, tá? A glicose tem o aldeído e a frutose tem uma acetona, que é a diferença entre elas, que é a isômeria de função. E elas são duas moléculas, tem duas formas moleculares iguais, né? Já a sacarose, gente, ela não é duas moléculas grudadinhas de glicose e frutose. Tu tem que juntar as duas e até tirar a água, tá? Porque a sacarose é C12H22O11. Então, elas são diferentes, tá? E isso é substrato, oze, né? A sacarase atua na sacarose, não na glicose e na frutose. A glicose e frutose é só o produto. Bom, acho que tu entendeu, né? Então, o substrato, ó, lactose, enzima, lactase, glicose e galactose. São os produtos da hidrólise, né? Da quebra da lactose. Como que isso ocorre e guarda uns nomes aqui importantes, tá? O substrato que a gente acabou de aprender o que é, ele simplesmente tem uma ligação muito específica. Essa parte do substrato, ela é muito específica e ela só vai entrar numa parte muito específica da enzima. A gente chama essa parte da enzima muito específica de centroativo. Então, se tu nunca ouviu falar disso na vida, você anota centroativo. O substrato entra no centroativo que está esperando ele chegar aqui e vai formar um complexo chamado enzima-substrato. A enzima, ela vai alterar ligeiramente a sua forma à medida que o substrato se liga. No momento que ela altera a forma, ela vai acabar quebrando o substrato, nesse caso aqui, né? E formando o complexo enzima-produto aqui no sítio ativo. Esse complexo enzima-produto, logo, ele vai ser liberado. Então, tem os produtos aqui sendo liberados. Só que existe diferença entre substrato, por exemplo, lactose e produto, que é glicose e galactose. O que você precisa entender? Primeiro, é a alta especificidade disso, né? Cada enzima só tem um sítio ativo pronto e preparado para um tipo de substrato. Então, é muito específico. E outra, né? A gente pode chamar isso de efeito chave-fechadura. Porque, a princípio, cada fechadura de um cofre, de uma janela, de uma porta, só poderia ter, né, uma chave que vai abrir. Então, é uma chave muito específica. E agora, vamos fazer uma das questões mais difíceis aí de enzima que vai aparecer, tá? Só deixa eu te dar uma dica que tu já sabe. É só por descarga de consciência, tá? Você já ouviu falar que sua temperatura do corpo é 36? Então, as suas enzimas funcionam melhor em 36, porque é a temperatura ótima. Se você tiver com febre de 40, repare que as suas enzimas já não vão estar trabalhando na temperatura ótima. E aí, você acaba de deixar as suas enzimas estar desnaturadas. Elas saem do seu estado natural. E podem não funcionar mais. Inclusive, aquelas que levam oxigênio para o cérebro para fazer a oxigenação. Então, pode ficar com sequelas. Então, qualquer sintoma de febre, por favor, toma o antitérmico, que é para baixar a temperatura. Essa temperatura não pode subir. Também não pode ficar muito frio. Senão, todas as enzimas não vão funcionar direito. Isso é mais uma dica, tá? Eu acho que você já sabe da biologia. Existe um pH ótimo. Claro, cada enzima tem um pH ótimo. Se a gente pegar, por exemplo, a pepsina, que atua no seu estômago, ela tem um pH ótimo em torno de 1,5, 1,6. Se mudar o pH, ela acaba não funcionando muito bem. É por isso que, geralmente, a gente coloca ácido clorídrico para dentro do seu estômago. É chamado de ácido moliático também. Para ativar a enzima, quer dizer, deixar o pH ótimo, que ela funciona melhor dessa maneira. Tranquilo? Bom, deixei outras enzimas aqui também, só por curiosidade. Com seus pH ótimos. O pH varia. A temperatura do corpo é muito difícil variar. Então, para a questão prometida, vamos lá. As enzimas são substâncias de estrutura complexa, capazes de catalisar de maneira seletiva as reações bioquímicas dos organismos vivos. Exemplos de enzimas incluem a terpsina, que converte proteínas em aminoácidos. A lactase, que promove a conversão da lactose, do leite e açúcar mais simples, como a glicose e a galactose. E o metabolismo humano é amplamente dependente da atuação de diversas enzimas em diferentes compartimentos do corpo. Só para você ter uma ideia, caso você não saiba disso, o humano é amplamente. O que quer dizer essa palavra amplamente? Só por curiosidade. As enzimas aceleram, caso você não saiba, de 10.000 vezes a 100.000 vezes. Quer dizer, ela acelera muito a velocidade. Se você demora, por exemplo, 12 horas para comer uma pizza, e essa pizza passar por todo o seu aparelho digestório, se eu multiplicar isso aqui por 12, né? 10.000, 100.000 por 12, isso aqui daria mais ou menos 20 anos. Então, você poderia comer uma pizza, em vez de esperar 12 horas, você esperaria 20 anos, cara. É muita coisa. Então, é só para você ter uma ideia da gravidade e da importância das enzimas. Então, proposição 01. Vamos lá. A atuação de uma enzima ocorre pela interação entre o substrato adequado e o sítio ativo da estrutura enzimática. Sim, eu tenho que ter o substrato muito específico e o sítio ativo da estrutura da enzima. Perfeito, né? Perfeito. Proposição 02. Pois diz que o substrato da enzima lactase é constituído de glicose e galactose. Não, né? Esse é o produto, né? O substrato da enzima lactase é a lactose. Não pode ser o produto. E 04. As enzimas atuam no organismo fornecendo retas, desculpa, rotas reacionais com menor consumo energético, sim. Ou seja, reduzindo a energia de ativação necessária para que a reação leva à formação de produto ocorra. Sim, sim, sim. Olha só. Se eu tiver enzimas, a gente sabe que é um catalisador. O que o catalisador faz? Ele diminui a energia de ativação. E aí, essa energia de ativação é aquela energia necessária para que a reação que leva à formação de produtos ocorra. Então, perfeito, tá? Mas a parte importante é lembrar que a enzima é um catalisador. E 0,8. As enzimas são inertes. As alterações de temperatura, não, né? Ela muda, né? Com temperatura total, né? Então, 16. A tripicina atua de maneira inversa às demais classes de enzima. Olha, nunca ouvi falar disso, né? Que já vou botar um x aqui, né? A enzima é enzima. Se não funcionar da mesma maneira que as outras enzimas no catalisador, não é enzima. Pois ao converter proteínas e aminoácidos transforma as estruturas simples. Ah, não, né, galera? Isso até o texto falou, né? Que eu acho que proteínas e aminoácidos... Tá, isso sim, mas estruturas simples, não, né? A proteína tem uma estrutura primária, secundária, terciária, quartenária. Ela tem centenas de aminoácidos. Não é pequena. E depois chamar os aminoácidos de estrutura complexa e elevada à massa molar, não, né? A proteína, eles trocaram aqui. Sacanagem. Minha última, 32, sobre a ação enzimática e a velocidade de transformação das moléculas em sistemas biológicos é aumentada significativamente. Se comparada mesmo à transformação conduzida sem atuação da enzima. Sim, se eu tiver uma ação enzimática, a velocidade aumenta significativamente, tá? Com significativamente de 10 mil a 100 mil vezes. A gente comentou aqui em cima, né? Que é um absurdo comparado à transformação conduzida sem o catalisador, sem a enzima. Com absoluta certeza. Então, o nosso somatório aqui vai dar 32 com 4, 36 mais 1, 37, beleza? Bom, agora vamos fazer uma outra aqui que envolve muito mais interpretação. Eu gostei de fazer com vocês. Vai dizer o seguinte, tá? Que o milho verde recém-cosido, ele tem um sabor adocicado. Já o milho verde comprado em feira, um, dois dias depois de colhido, ele não é mais tão doce. Eu li recém-colhido, tá? Não cozido, é recém-colhido. Não é mais tão doce. Por cerca de 50% dos carboidratos responsáveis pelo sabor adocicado, são convertidos em amido nas primeiras 24 horas. Para preservar o sabor do milho verde, pode-se usar o seguinte procedimento em três etapas. Vamos ver. Nós vamos descascar e mergulhar as espigas em água fervente, beleza? Depois a gente resfria, ok? E vamos conservá-las na geladeira, tá bom? Então, a preservação do sabor original do milho verde, pelo procedimento descrito, pode ser explicado pelo seguinte argumento. Deixa eu ver. O choque térmico. O choque térmico converte proteínas do milho em amido. Olha só, não tem como transformar proteína em amido, né? Amido é carboidrato, proteína vem de aminoácidos, né? Amido é... Carboidrato é polialcoco, aldeído, cetona. E amidas, as proteínas são poliamidas, que vem de aminoácido, que são ácidos e amina. Cara, não tem nada a ver, não tem como isso acontecer. Então, vamos entrar outro, ó. Letra B. A água fervente e o resfriamento impermeabilizam as cascas do grão de milho. Cara, não. Não, também já está errado. Porque, olha só. Quando você comeu milho, já deve ter acontecido contigo, tá? Justamente as cascas do grão, que é essa parte aqui, tá? Ela é de celulose. A celulose, ela já é muito impermeável. Tu não vai conseguir deixar mais impermeável ainda. Porque a celulose, às vezes ela não se degrada, só pra ter uma ideia, nem com o ácido que está no teu estômago, tá? Nem com o meu básico do teu intestino, ela não se degrada. Tanto que é normal tu encontrar um milho, se tu não mastigou ele direito, né? Você vai acabar encontrando ele nas suas fezes. Então, cara, já é impermeável. E se tu botar na água fervente e respirar, não vai deixar mais impermeável. Isso não tem nada a ver. Agora, vamos ver assim. As enzimas responsáveis pela conversão desses carboidratos em amido são desnaturadas? Se tu aumentar a temperatura, a enzima, que é uma proteína, pode ser desnaturada? É, pelo tratamento com água quente? Sim, então tem sentido. A gente quebrou essa enzima, né? Essa estrutura terciária dela. Ela foi desnaturada e aí não consegue mais fazer essa conversão. Tranquilo? Agora, vamos ver. Os micro-organismos que, ao retirarem nutrientes dos grãos, convertem esses carboidratos em amido. São destruídos pelo aquecimento. Olha só, as enzimas, elas não são micro-organismos, tá? Tu não pode fazer nenhuma relação desse tipo. Por exemplo, a enzima é uma substância de elevada massa molecular, mas ela é uma substância. Para ter uma ideia, o teu cabelo também é uma proteína. É a mesma constituição de uma enzima. E o teu cabelo não sai por aí andando, não sai por aí caminhando. Ele não é um micro-organismo. E outra, né? Se eu tivesse micro-organismo, eles não vão retirar os nutrientes dos grãos. A única coisa que aconteceu, o nutriente, ele tá ali. E olha só, não tá doce. Ele só foi transformado de doce em não doce. Não foi retirado nada do nutriente. Então, tem dois erros no mínimo aqui. E letra E, só pra comprovar que tá errado. O aquecimento desidrato dos grãos de milho. Não, né, gente? Olha só. Se eu estivesse apenas aquecendo, deixando no sol, aí tudo bem. Mas, cara, eu tô aquecendo em água fervente, né? Então, se eu tô botando ele na água, não vai desidratar, né? Você concorda comigo? Pô, se eu estivesse fazendo um outro procedimento, processo de liofilização, aí poderia até... Tá, vou desidratar. Agora, botando na água, não, né? Não parece por quente ou fria, né? Não tem como. Então, só poderia ser letra C mesmo. E, pra encerrar essa parte de enzimas, a gente já sabe tudo sobre isso. É. Porque a gente tá empregando catalisadores químicos tradicionais, né? E, na medida do possível, a gente tá substituindo por enzimas. Catalisadores químicos tradicionais, eles são feitos, por exemplo, de paládio, de chumbo, de prata, de níquel, de mercúrio. Então, tem muito metal tóxico, muito metal pesado. E a enzima? O que tu acha que a enzima vai fazer? É um catalisador? Só que ela é um composto orgânico, biodegradável. Então, tem tudo de bom. Agora, mesmo se tu não soubesse isso, não tivesse essa sacada que a enzima é um composto orgânico, né? E que ela é biodegradável. Se degrada no meio ambiente. É parte do corpo humano, né? Então, por exemplo, eu poderia falar que o catalisador, a vantagem, né, de usar a enzima, que é um catalisador, ela vai ser consumida? Não, o catalisador não é consumido. Ela vai ser inespecífica? Não. Toda enzima, ela é muito específica, né? Efeito chave é fechadura. Ela é estável em variação de temperatura? Não. Se tu vai à temperatura, ela deixa de funcionar. Ela é o substrato na reação química? Não, né, gente? Substrato é o que entra no sítio ativo da enzima para transformar em produtos. Então, cara, por eliminação, tu teria que ficar com a letra B, né? Mas já é legal saber que a enzima é um catalisador orgânico e biodegradável. Bom, e a última telinha agora são os conceitos relacionados com catalisador. Olha só. Catálise homogênea é toda vez que eu tiver uma mistura homogênea entre reagente e catalisador. Um bom exemplo de você lembrar disso é que toda mistura de gás é sempre homogênea. Então, o CFC, que o Enem adora, ele é um gás. O ozônio, ele é um gás. Toda mistura de gás é homogênea. Se é mistura homogênea, é uma catálise homogênea. Catálise homogênea é quando eu tenho uma mistura homogênea entre o reagente e o catalisador. Por exemplo, nesse caso aqui, que é o que ocorre no automóvel, a gente transforma gases NO e CO. E esses gases NO e CO, junto com o paláide, que é o catalisador, formam mistura homogênea. O paláide é sólido, NO e CO são gasosos. Então, aquela história que as pessoas morrem quando adulteram, quando tiram o catalisador do cano de descarga do carro, é muito perigoso e é real. Então, cuida com isso que pode cair no vestibular. Então, CO, NO, gases, com sólido, mistura homogênea, catálise homogênea. É sempre o reagente do catalisador. Outra, autocatálise. É quando um dos produtos atua como catalisador. Então, imagina que esse N2 seria o catalisador dessa reação. Então, no início, vai começar muito lento, mas com o passar do tempo, o N2 vai sendo formado, acelera essa reação e deixa a reação mais rápida. Outro, promotor ou ativador. O principal exemplo de promotor ou ativador é o HCl no estômago, que ativa as enzimas. Então, o ácido muriático, o ácido clorídrico, que vem no suco gássico, ele entra no estômago e ativa as enzimas. A mesma coisa ocorre com o óxido de ferro na síntese da amônia. Como a gente acabou de ver que a hematita, o ferro, são catalisador para a síntese da amônia, é legal saber que esse cara aqui também é o que ativa o catalisador do ferro. A gente também tem o inibidor, o catalisador negativo, que ele diminui a velocidade da reação, geralmente criando uma reação paralela. O principal exemplo que a gente tem aqui são os antioxidantes. Onde é que eu encontro os antioxidantes muito famosos? Ah, são os flavonoides. Esses flavonoides, os principais deles são os polifenóis. Polifenóis. Por que os polifenóis? Porque os polifenóis se oxidam muito fácil. E como os polifenóis se oxidam muito fácil, eles vão se oxidar, por exemplo, no teu lugar. Então, se você estiver, por exemplo, tomando uma tacinha de vinho todo dia, o que vai acontecer? Quem vai se oxidar vai ser os polifenóis, que são os flavonoides, os antioxidantes. E não você, você vai viver para sempre. Então, ele diminuiu a velocidade de envelhecimento da tua oxidação. A mesma coisa são os conservantes, geralmente é desse jeito. Oferecendo uma reação paralela para aquilo que a gente quer proteger, não se oxida ou se conserve. E ainda tem o veneno ou anticatalisador, que é o que mata o catalisador. A gente tem o arsênio, que anula o ferro na síntese da amônia. Eu quero parar a reação da amônia. Então, a gente sabe que o catalisador é hematito. Foi aquela questão até do ENEM que a gente fez. Então, esse ferro é o catalisador da amônia, só que se eu botar sênio com ferro, ele vai anular o trabalho do ferro. Então, o ferro deixaria de ser o catalisador. A mesma coisa ocorre com o meio alcoólico de 13%. Quando a gente faz a fermentação alcoólica, porque não existe álcool na natureza. Todo álcool é produzido através da fermentação de carboidratos. Então, a gente coloca lá uma substância. Na verdade, é um bichinho chamado Saccharomycerevizine. E esse bichinho libera as enzimas, Invertase, Eximase, que vão transformar o carboidrato em álcool. Só que quando o álcool atinge 13%, ele mata essas enzimas. Ele mata o bichinho, ele desativa as enzimas. E aí, esse meio alcoólico foi o veneno ou o anticaterizador. É por isso que é muito raro ter bebida fermentada com gradação alcoólica maior do que 13%. Bebida fermentada, tá? Tipo, por exemplo, cerveja, vinho, espumante. Então, isso tu não vai encontrar com mais de 13%. Se eu quiser mais de 13%, né, uns 30%, 40%, que nem o uísque, vódica, aí você tem que fazer a destilação ainda do álcool pra aumentar a porcentagem dele, beleza? Bom, gente, essa aqui vai ser a nossa aula aqui de catalisador, tá? Eu espero que tenha deixado tudo muito claro pra vocês. Então, eu vou deixar vários links aqui na descrição desse vídeo. Tu pode escolher o que você quiser e o que mais vai te ajudar nos vestibulares. Tem muito material, muito bom. E assim que você olhar esses materiais e quiser adquirir eles, eu vou estar aqui te dando toda a assistência do mundo, né, na medida do possível e fazendo o máximo pra você gabaritar a prova de química, não importa onde é que for. E olha, se não gabaritar, nós vamos saber qual foi a questão que a gente errou e por quê. E vai ser uma, por exemplo, ou nenhuma. Então, tá, gente, eu vou deixar aqui ainda mais os dois vídeos com vocês, tá? Que envolvem cinética, caso tu não tenha assistido a trilha das colisões, né? E a velocidade de uma forma geral também, vou deixar aqui pra vocês, pra completar o seu estudo em cinética, né? Então, tá bom os estudos aí. Forte abraço. Tchau.